Então já vou abrir com vocês aqui esse meu pequeno projetinho, é o projeto que vocês estão aí. E eu tenho certeza que você adorou essas dicas do AutoCAD. Pois é, tem muito macete legal e por isso também no arquivo que eu deixei aqui pra vocês, tô deixando um e-book irado, que é o Beabá do AutoCAD e as 10 dicas do AutoCAD que você não sabe e fazem você parecer um idiota. Além dessas duas dicas que eu dei, existem mais diversas. Por isso a gente fez um e-bookzinho com as ideias principais. Então faz o download, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai amar. Beleza? Então vamos começar agora o nosso projeto elétrico. A gente já revisou o AutoCAD, já tá manjando ele e agora a gente vai começar a elaborar aqui dentro. Primeira coisa, pra eu dimensionar as tomadas do meu projeto, você já aprendeu comigo que a gente vai precisar utilizar o perímetro. E o perímetro, como a gente estudou lá no colégio, é o quê? A soma de todos os lados. No que eu tenho o perímetro, eu divido por 5 e eu encontro o número de tomadas. Maravilha! Quando é área malhada, eu divido por 3,5 e encontro o número de tomadas. Ok. Beleza, Diego. E na prática, aqui no AutoCAD, como é que eu faço? Eu vou pegar essas cotas e vou contando? Nananina não. Velho, tem uma boa muito mais fácil de fazer, utilizando um comando chamado... Um comando chamado area. Em inglês, porque é chique, né? Então, área em português. Mas, digite aí, velho. A área sem acento. Então, area. Dá um enter. E em seguida, velho. Basta você clicar aqui nos vértices do seu elemento. Tá vendo? Basta eu ir clicando aqui no meu ambiente. Cliquei nos 4. E agora eu vou dar enter. No que eu faço isso, ele já mostra pra mim a área, 7 metros quadrados. E o perímetro, 12.80. Diego, é só isso? Só. Diz aí, isso não é fácil demais, velho. Pronto. No que você tem o perímetro, você vai fazer o que agora? Vai dividir por 3,5 ou por 5. Como é uma cozinha, a gente vai dividir por 3,5. Então, eu vou abrir a calculadora do meu notebook. Então, vem cá, calculadora. Vem cá, calculadora. Duas horas depois. Física mesmo, né? Pra você trabalhar. Então, 12,80 dividido por 3,5. Eu vou encontrar aí 3,6 tomadas. Não existem 3 tomadas e meia. Eu vou trabalhar com 4. Maravilha. Vou minimizar. A calculadora vai ficar aqui pra me ajudar. Então, como eu vou trabalhar com 4 tomadas, observe que eu já tenho 3. E falta agora colocar mais uma. Aqui, quando a gente vai posicionar tomadas no AutoCAD, dentro do projeto, não basta apenas você posicionar de qualquer forma. É muito importante que você se ligue, esteja atento ao projeto arquitetônico. Certo? Então, veja quem é um arquiteto ou um engenheiro. Se ou se for você, fique atento, fale com o seu cliente aonde serão posicionados os eletrodomésticos. Beleza? Não basta você colocar uma tomada num local que não vai ter nada pra ligar. Aquela tomada vai virar uma tomada morta. Então, é muito importante, antes de você sair posicionando suas tomadas, dar uma olhada no projeto arquitetônico e visualizar aonde o arquiteto, ou o design, ou o engenheiro, ou você mesmo, né, pretende colocar os eletrodomésticos da sua edificação, da sua residência. Um outro detalhe é, a gente tem 3 tipos de tomada. Tomada baixa, tomada média, e tomada alta. Beleza? E a representação, a distinção delas, graficamente, se dá pela questão da hachura. Então, observem aqui. Essa tomada preto e branco significa que é uma tomada média. Então, ela está em relação ao piso entre 1 metro e 1 metro e 30. É aquela tomada que você vê geralmente em cima de um balcão. Então, eu coloquei duas aqui, ó. Aqui, provavelmente, vai ter o balcão na minha cozinha. Eu já coloquei duas tomadas, uma em cada ponta do meu balcão, pra gente poder ligar alguns eletrodomésticos. Aqui, essa tomada toda branca, ou toda hachurada, na verdade, é uma tomada alta. Acima de 1 metro e 80 até 2 e 10. Provavelmente, deve ter algum móvel aqui, pode ter um micro-ondas lá em cima. Enfim, algum gelado, alguma coisa que tenha uma tomada lá em cima. Eu coloquei aqui no meu projeto, porque eu já sei, já falei com o meu cliente que ele quer aquilo ali especificamente. Beleza? E agora, a gente precisa colocar uma tomada baixa. Então, vamos supor que vai ter uma tomada baixa aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha tomada, selecionar ela toda. Então, observem que eu tenho duas seleções no AutoCAD, da esquerda pra direita, em azul, ou da direita pra esquerda, em verde. E essa em verde é legal, da direita pra esquerda, porque qualquer ponto que você toca no seu elemento, ele já seleciona. Então, pega ela, dá um CO de Copy, ou de Copiar. Aí, em seguida, eu vou clicar aqui, selecionar ela de novo, dou um RO de Rotate, clico aqui no meu objeto e rotaciono. Vou ativar o Auto, só pra ele ficar sempre com ângulos ortogonais. Em seguida, eu vou mover, posiciono onde eu quero, e agora eu vou apagar a hachura. Observe que a minha tomada aqui não está hachurada, ela representa agora o quê? Uma tomada baixa. Beleza, galerinha? Então, a gente já tem aqui as quatro tomadas da minha cozinha. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dimensionar as demais tomadas para os outros ambientes, e em seguida, sair copiando e colando essas tomadas por todo o meu projeto. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos para o banheiro. Digita aí, área. Vou clicar nos quatro vértices dele aqui, nos quatro pontos do meu banheiro. Do enter. E eu encontrei aqui, 7,30 metros de perímetro. Beleza? Então, o normal aqui, galerinha, é você que está colocando apenas uma tomada no nosso banheiro. Ah, Diego, mas eu queria botar uma tomada do lado da minha privada. Velho, esquece isso. Deixa de loucura. A tomada no banheiro vai ser qual? Essa aqui, ó. A tomadinha que fica em cima do balcão, onde as meninas geralmente usam para fazer o quê? Chapinha ou carregar o celular. Ah, Diego, mas no teu projeto eu estou vendo duas. Velho, aqui é a tomada alta do nosso chuveiro. E como você já viu, a tomada de uso específico para esses aparelhos que têm uma potência mais elevada, eles não entram dentro do cálculo da tomada de uso geral. Você já está ligado nisso. A gente tem tomada de uso geral, que são essas tomadas aqui, tools, que podem ligar qualquer aparelho. E eu tenho a tomada de uso específico que é feita, que é dimensionada, na verdade, para ligar um aparelho específico, feito um chuveiro elétrico, feito uma máquina de lavar, feito algum tipo de motor, algo que é a potência mais elevada. Beleza? Então ele não entra nesse cálculo de dimensionamento, dividindo por 5 ou por 3,5, por exemplo. Então o banheiro deixa apenas uma tomadinha, e aí você pode já fazer o quê? A cópia daquela sua tomada. Está vendo? Eu pego aqui a minha tomada, dá o CO de copy, clica nela, movimenta, posiciona lá onde você quer, em seguida você rotaciona, e pronto. Lembra de ativar o auto, vai ficar mais fácil aí a sua vida. Depois é só botar aqui onde você vai querer. Beleza? Em seguida, pega aqui uma outra tomada, ou faz uma cópia dessa, você faz uma cópia, coloca aqui, e coloca a hachura, para representar aqui como tomada alta, e uma tomada de uso específico. Ah, Diego, essa tomada de uso específico, não vai ter mais alguma representação, para a gente saber que ela é diferente? vai. E mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas até aí, calma. Beleza?